Abertura eu peguei na fazenda daqui eu peço para o tráfico attracted no primário cobrouse que é 8.000 8.000 Esse transformador de que, cara? Esse aqui que a gente usou foi o... Já vi as lâmpada neon? Ah, transformador de lâmpada neon. Na verdade, a gente tentou aqui reciclar bastante. Vamos ver aqui. Lampada neon. Aqui 200 sendo mais ou menos 8 mil. A gente não tem como ter um multímetro. Aqui eles jogam sempre um capacitor. Ah, vocês fizeram um capacitor de vidro? Isso. Aqui a gente monta um capacitor de vidro Que nos usa uma... Uma corrente elétrica aqui. Descarrega no bobina primária da... No bobina primária da bobina. Da bobina, aham. Que joga na bobina secundária. Ah, deixa eu filmar essa aqui atrás que isso aqui é realmente bacana. Aqui então está entrando os... 127 e os... 8 mil saem ali. Hum, tá. Bacana, bacana. E esse capacitor aqui... Vocês fizeram algum cálculo para chegar ao valor do capacitor? Não, ele seguiu o projeto que a gente fez. Seguiu o projeto, né? Tá, beleza. Chegando pra fazer cálculo não. Tá, beleza. Depois a gente viu que se a gente for colocando mais capacitor, vai aumentar a tensão. É, com certeza. Com certeza. E a bobina de teste lá tem um centelhador, né? Que vai poder fazer a... A ressonância dela. Ah, tá. Pô, e pela distância aqui essa bobina de teste aqui é poderosa, hein? Essa daqui... Eu vi do projeto, tá dando mais ou menos 75 a 90. É, tem uma tensão poderosa aqui, ó. Tem uma tensão poderosa. Pô, legal. Bacana. E essas derivações aqui são pra quê? Esse aqui, a princípio, era pra fazer tapa. Nessa primeira bobina aqui. Aham. Só que como ficou tão bem feito, a gente não tinha que cortar pra fazer o... Ah, tá. Pra fazer o... Ah, tá. Ah, tá. Esse seria pra fazer o teste de rendimento. Pra ver onde já tem melhor rendimento, né? Ah, tá. Ela ficou no melhor rendimento aqui mesmo. Não precisou... Não precisou dos outros. Entendi. Pô, bacana. Pô, bacana mesmo, cara. Muito bacana, muito bacana. Rapaz, eu sou um apaixonado por bobina de Tesla, cara. Eu também fiquei... Pô, é. Eu sou só apaixonado. A bobina de Tesla é muito bacana, cara. Chegaram a ver o vídeo já? Aham. Do Tesla? Eu cheguei a ver uma de... Chegou a ser 300 mil volts. É, ah. E tinha até uma... Uma cabine de... É, ah. Só que assim, aqui não... Seria ideal ter uma cabine dessas. Aham. Só que... Não é viável também, porque... Pulse também... É, é. É, é. É, é. Isso aí. Eu vi também no vídeo do... Pessoal dos Estados Unidos que toca. O pessoal tá... Usando vídeo de tese pra trazer música, pra frequência do rai. É, é. É, é. É, é. Pô, então vamos botar ela pra funcionar? Vamos botar pra funcionar. Deixa Deus ficar distante, porque senão a minha máquina vai pro espaço, cara. Aham. É esse. Senão a máquina vai pro espaço, cara. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí é uma fábrica de rai. Isso aí é uma fábrica de rai. Isso aqui é uma fábrica de rai. Isso aí. Tem problema de coração. Oi? Tem problema da minha máquina aqui, cara. Isso foi caro pra caralho. Só fica bem distante, porque eu sei que isso aí emana rádio de frequência pra tudo do seu lado. Oi? Pode, pode. Pode lá. Vai lá. Quer apagar a luz? Apaga a luz pra gente poder ver. É hora. Aí. Aí. Tem problema. É hora que eu sei que é que... É hora que eu sei que é hoje. É hora que eu sei que é que você pode ver. Bacana, bacana Bacana Bacana, bacana Bacana, bacana Bacana, bacana Bacana mesmo, gente Parabéns Parabéns, cara Parabéns 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 Obrigado.